O cadastro positivo, ele é muito bacana, porque ele vai premiar um bom motorista, né? É porque só vem pau na cabeça, né? Tipo você, você, teu rádio tá aberto, viu, Pati? Você pegou multa, pau na cabeça. Você dirigiu mal, pau na cabeça. Você não sei o que, pau na cabeça. Mas aí quando o cara dirige bem, cumpre as regras, não ganha nada. Mas agora o cadastro positivo vai fazer isso, né? Exatamente, Luiz. E também serve pra incentivar as outras pessoas a se tornarem bons motoristas. É verdade. Então você agora tem motivo pra se policiar e não errar. E eu queria agradecer ao deputado Juscelino Filho por esse empenho, né? Iniciativa maravilhosa, né, Luiz? Sim, sim, claro.